E aí seus lábios, beleza? Rapaziada... Calma a boca, Léo. Meus amigos, a gente tá jogando Amongst 10 pessoas, mano, numa sala, véi. Que meu amigo... Meus amigos, ó, ó, tá o... Tá o Moquinho Vitão, tá o advogado mentiroso, tá o Bruno, tá o Miguel Mentiroso. Vai se foda-se. Eu parei de falar aqui porque aconteceu uma coisa trágica, eu acho que vocês viram na tela. Mas é o seguinte, eu vou apresentar agora o jogo, deixa a rapaziada aqui. Eu não vou olhar as tripulantes, eu já morri, tá, rapaziada? Então é o seguinte, tá o Gui, o Renato, o Coronado, o Renan. Que eu esqueci seu nome por um segundo. Meus amigos, como é que vai acontecer? Opa, acabaram de achar meu corpo. Acabaram de achar meu corpo. Encontrei um corpo azul lá embaixo. Não sei o que vai acontecer. Eu vim das árvores desse aqui no meio. Eu tô fazendo desse junto com o Boquinha, o Boquinha tá junto comigo. E eu vou me defender. Eu saí da cafeteria, fui pra sala de segurança, olhei a câmera e voltei pra cá. Eu vou dar skip, eu vou dar skip. Eu vou dar skip, eu só importei porque os pessoal não toquei. Eu e o Skyping, o Skyping faz. Fala do céu, hoje o bagulho vai ser louco, vai 10 pessoas. O Skyping? É. O Norumbi, eu tava lá do outro lado. O Skyping, o Skyping. Joga o presunto aí no... A gente tava na cabra e não conseguiu pegar nada. Ah, voltaram no coronavírus. O Dani, o Dani, o Dani vem. O Dani, o Dani, o Dani. O advogado voltou no coronavírus. Fala do cara, Dani. Fala do cara, Dani. Foi louco, advogado vagabundo. É, vou botar errado agora. Vai, não foi ninguém. Vou passar você, Dani. Vou fazer a testa aqui, galera. Quieto, vou quieto. Tô de fantasminha. Vamos ver quem é o impostor aqui, eu vou ficar subindo. Vou trabalhar, gente. Vou trabalhar seus chifros. Olha lá quem foi. É só um impostor? Na moral, velho. Acho que é dois, não é? É dois impostores, eu acho. Dois impostores? Dois. Cê está sabendo, hein? Como cê está sabendo? Como cê está sabendo? Como é que cê está sabendo? É só antes de começar o jogo que cê sabe, ué. Tem escrito lá em cima. Uhuuu. Vai, beijo, mano. Uhuuu. Toma, distraído. Vai. Rapaziada, mano. Quero ver quem vai ser os impostores. Mano, alguém aqui nessa sala é? Com certeza. Caramba. Com certeza. Aham. 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 Cadê o pulvo? Ah. Ó. Acharam o corpo? Eita. Acharam o corpo? Eu ia reportar também. Eu achei o corpo de pouquinho do lado da elétrica. E eu achei o corpo do roxinho. Não sei quem é. Não tinha ninguém perto, mas eu vi e reportei. Mano, tá. Eu fiquei no motor de cima trancado porque o impostor ficou fechando as portas. Eu também. Eu tinha acabado de entrar quando eu abriu a porta. É, eu vi o Renato chegando por cima na cafeteria. Eu fui lá embaixo. É, tava lá embaixo, tava perto de mim. Eu o Boquinha tava roxo. Eu o Boquinha tava roxo. Mano, deixa eu falar um negócio. Daniel já botou em alguém aqui. Não, peraí, peraí, peraí. Não, o Boquinha tava roxinho. Ele botou, botou. Mas, deixa eu falar. O Boquinha tava na lateral direita ou não sei os nomes. Eu vou esquipar então. Vamos olhar, né? Não tem ninguém. Esse cara tá jogando bem, mano. Mano, o impostor tá matando geral e até agora não saiu, velho. Todo mundo esquipou. Todo mundo esquipou, velho. Eu quero saber quem tá dando risadinha. Você morreu, Boquinha? Morreu? Eu acho que é o Victor, mano. Não é. Eu tava fazendo o negócio do fiozinho. Nem tem esses fiozinhos. Eu acho que tem. Eu vou voltar lá pra você ver. Vamos seguir esses porra. Oh! Será que ele não foi conectado, servidor? Meus amigos. Opa, opa. Tem gente seguindo, hein? Tem gente seguindo, hein? Tô de fantasminho. Você joga com o mapa assim? Tem gente seguindo, hein? Ah, você sabe onde é o negócio. Cara, estão trancando as portas, velho. Meus amigos, tô com medo, mano. Pô, estão trancando as portas. Esse impostor é bom, mano. Bom, eu tô preso, filho da puta. Puxi. Vai segurando, moleque. Atenção pra saber quem é. Eu vou achar o impostor, rapaziada. Eu vou achar o impostor. Eu tô ajudando, hein? Opa, opa. Opa, eu vi. Eu vi. O vermelhinho. O vermelhinho acabou de matar o verde. Quem que é o vermelhinho? Acabou de... Mas matou. Eu cheguei bem na hora. Filha da puta. Eu juro, eu juro. Eu juro, cara. Eu tava reportando. Eu te juro que eu tava reportando. Você acabou de matar ele na minha frente. Eu tava reportando, cara. Eu já vou botando o vermelhinho. Tá com o chefeinho que chegou e matou. É o vermelho? Juro. Matou na minha frente, mano. Eu tava assistindo o vermelho. Eu tava assistindo o vermelho. Um. 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 morro não fala eu não sou imposto eu tô aqui passava meu time você pode colocar aí o vermelho foi injetado foi injetado tem impostor aí seus tontos tem mais um impostor mano tem eu tô vestindo bem skin de policial que são policial é que cê é um besta cara na moral que eu quero saber tanto que é impostor velho na moral mesmo eu acho que eu vi tão ainda mano eu tô fazendo os bagulho aqui ó salvando a nave tudo caramba fechou trancou a nave fechou trancou a nave me trancaram no lugar que aí abriram a mão que usa aí ó salvei sem estudo abrir tudo os bagulho nada tem que abriram mas tá fechando e abrindo as coisas quem que tá fechando e abriu então fecharam eu fui lá e abri você tá falando que é eu mano eu tô Diogo vocês que estão vendo é que eu minhas testes que já tá completa cadê eu sei que eu tô se você tá me vendo né eu tô seguindo impostor aham tô vendo você boquinha tá vendo é eu tô seguindo impostor aqui eu também mano que a porta fechando e abrindo tudo nossa muito louco mano mano falar uma coisa pra você o cara que é impostor é bom tá trancando todas as portas opa Daniel deu uma risadinha será merda minha merda nessa garota eu tô preso Ben vou você não pronto Juro gente, o postor vai me seguir. Fugiu, ele fugiu, assustou, assustou. É, mano, eu vou falar as coisas. Você viu né, Boquinha? Eu vi. Não, você não viu, Boquinha viu. Ah, beleza. Você morreu também, você viu? Não, eu fui o primeiro a morrer. Mas você viu a carne da oficina? Eu vi, eu vi. O meu jogo acabou. Você viu a carne da oficina? Ah, tá todo mundo vindo a carne da oficina aqui, ó. O meu negócio lá estranho. Eu não dei dois passos e tinha morrido. Eu vi, eu vi. Fala meu negocinho, viado. Que triste, mano. Tem quase nem vai passar ali. Parece um pintinho branco. O que os outros jogadores? Até que o bichinho morreu, viado. Ele tá até desanimado. Não é possível, viado. Desgameira, mano. O que? Olha o postorzão lá. Eu fiquei quietinho. Você bateu, velho, mano. Eu tô com medo, velho. Eu sabia que era o Miguel. Pô, o Miguel bateu na minha frente, ó. O Miguel tá matando, velho. Pô, o Miguel matando na minha frente. Pô, o Miguel matando na minha frente. O Miguel foi assim, ó. Porque tava pouca gente. Não sei se não tava fazendo testes. É, o que que é tragação? Não, é porque ficou dois vivos e dois mortos. Peraí, Léo. Peraí, Léo. Peraí, Léo. Peraí, Léo. Peraí, Léo. Peraí. Peraí, Léo. Pô, foca na... Foca na task lá. Foca é o golpe, pai. Foca é o golpe. Foca é trabalhar. Fim, vamos trabalhar. Vou morrer aqui, ó. Sai daqui. Tô fazendo a task. Ah, eu sei quem é o impostor. Mano do céu, eu tô com medo, velho. Meu Deus, estou com medo Estou com muito medo Estou com muito medo Meus amigos, que silêncio Opa, opa, opa Opa, opa Opa, que queimou Que queimou Que queimou A busca A busca eu não lembro Mano Olha, estou salvando todo mundo Fiz os redes no desk Eu também estou fazendo um monte Fecharam o porco Opa, opa Opa, tem um corpo aqui Tem um corpo aqui, report, report Pera aí, eu estava de olho na câmera Você viu Eu vi o Dani matar E você é o único cara que viu o corpo Um cara que estava perto do cara que morreu Quer dizer que você matou Eu não matei Não, pode olhar Pode olhar na câmera Eu estava vendo O Dani, o Dani matou O Dani matou na minha cara O pessoal, quem que morreu O Dani, o Dani matou aqui Saiu, na hora que ele saiu Eu corri e refatei o corpo Eu acho que é você Você é o seguinte Jogar os outros dos outros Eu não fui lá Eu não fui lá Eu não fui lá O Dani não, o Dani não Não fui lá Não fui lá Não fui lá O Dani não fui lá O Dani não fui lá Eu não fui lá O Dani não fui lá É o Irineu O Irineu O Irineu O Irineu O Irineu O Irineu O que é bater de frente Tá advogado aqui Não tem nenhum argumento O Irineu O Irineu Ai já ta acusando o outro e começa a jogar agora Mas ele matou, ele matou na minha filha Ele matou na minha filha Ele é advogado Volta só você pra iniciar o jogo mordido Filha da mãe Filha da mãe Ele mesmo saiu fora Vai Bruno Não é o Bruno Lógico que é o Bruno Olha o argumento advogado Vai Bruno O que é que eu... Então pode ser o Daniel A próxima Temos um Sherlock Holmes aqui Pode ser o Dani mano É o Alex Eu to sendo seguido Eu to sendo seguido Eu to sendo seguido O cara sabe jogar mano Sabe mano Sai de perto que tem muita gente Tem muita gente aqui hein É safadinho Mano to com medo velho Eu to sendo seguido toda hora gente Fiquem de olho Fiquem de olho em mim Olha o Renato mano Mano to com medo Eu to sendo seguido Alguém que estiver na camara fica de olho em mim Socorro, socorro Olha eu ai Olha eu ai Opa Opa Eu vi Oi 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 Eu ouvi também! Eu ouvi também! Eu morri na frente de todo mundo! Vagabundo! Vagabundo! O cara chegou e matou! O Dani! Eu tava quietinho! Tá junto comigo na casa! Não! Essa morte foi na Câmara de Segurança? Isso! Tá todo mundo ali! Tipo, todo mundo tava ali. Por que cê tá... T... 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 T..." Eu tinha acabado de chegar... Ai o Dani deu um cortão no cara. Té com arremato? Eu tinha acabado de chegar! Ela tá pesquisando que eu não sei jogar direito. Eu singersão Landon, eu ganhei pra jogar! Você�ão Landon e matou que o Gabriel Nuno é . A última morte foi toda me... Eu tinha acabado de chegar! Mas eu achei o Corona, hein? Eu cheguei e te abençoei Eu não quero morrar Eu tava ali fora, eu passei na portinha e vi que tava lotado Então você é um cara bom É óbvio Não, tudo bem, eu não to defendendo ninguém Ah não, ta jogando contra mim Mas tu bate seu culo Eu não to defendendo ninguém, só to falando assim O Léo joga mais tempo Quando um monte de gente ta junto e um mata Não tem como ter certeza que a outra pessoa matou Não, tudo bem É porque assim Eu não vi Eu não vi o Dani Mas como era um dos dois Mas eu nunca falei Eu já botei no Dani Engraçado que eu também tava lá E ninguém acusou eu Acusa eu gente Vai Qualquer coisa tira Eu tinha acabado de chegar Você tá ligado que eu não sei jogar direito Você tem um minuto pra discutir Eu tô achando que o que eu quero Eu tô morto Não fala Bota no Dani Bota no Dani Eu morri Bota você Eu vou tirar o Dani Eu vou tirar o Dani Eu vou botar no Dani Votaram em mim ainda O Vitão Por que você botou em mim o fila da mãe? Foi sem querer Eu nem tava mexendo Demorou Alguém não tem que jogar fora O Dani acabou de sair fora O Dani acabou de sair fora Foi sem querer eu nem vi O Dani saiu fora É É Ninguém tem nada sabendo de nada Ninguém tá fazendo task nenhuma E todo mundo tá acusando todo mundo Ninguém tá sabendo de nada Velho esse aqui é um jogo As pessoas jogam isso aqui em cal Todo mundo que é team Fica com griteiro Fica tentando achar quem é o impostor de verdade Acho que não É essa pessoa É o Corona Olha como ele tá estranho Rapaz Cê não tá ligado meu mano Ninguém acusa ninguém agora hein É agora não pode falar Vocês tão esquecendo de fazer os bagulhos mano É verdade Agora não pode falar carai Tô vivo Então tá nas coisas Vamo ver Tô até com medo de ir lá nas câmeras né mano Que lá foi o A batedoura A chacina A chacina Tem alguém nas câmeras ainda Vou salvar mais os 6 não Tem? Lógico que tem Todo mundo tá na câmera Opa Opa Sai Quem que Ah Ahn Que que cê tá falando Oi, oai, oai Peraí tem uma coisa errada Quem tá falando Eu tô falando Peraí Tem um cara que tá estranhando Olha o bagulho aqui velho É lógico nenê É o... É o Mine do jogo Meu mando do céu Eu até sei quem já é essa porra Eu só ver a nave velho Vocês mata a cara errada Ninguém Ahhhhh eu tô conseguindo tá seguindo você também eu tô aqui também mano do céu eu eu tô abismado eu vou fazer o coronavírus tá aqui em cima mano sai daqui ó tem que apertar o botão velho não pode falar mano ele tá quebrando a nave se arrumar tirando tô aqui fazendo minhas testes que tô morto tô ajudando a nave gente vai ter que fazer alguma coisa gente não tem que fazer alguma coisa pra quebrar a nave gente eu vou reportar vou reportar é o Vitão viado é o Vitão eu salvei todo mundo nessa porra eu fiquei fazendo só tem que apertar pra falar aperta o botão não vai fartei o que você acha que é agora você tem que falar mano eu acho que 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 eu não é o Renato eu passei pelo Renan eu te matei eu passei pelo coronado 80 vezes eu te matei eu passei pelo meu lado nas câmeras por quem não matou e você tem que te ver se eu vou te dar um voto de confiança eu vou te dar um voto de confiança eu passei do lado do Renan também ele não matou não matou eu fiz todas as tarefas eu passei do lado do Renan eu me matou também anda pelos cantos eu tô te dando um voto de confiança eu passei pelo Renan também ele não matou você ainda tentando incriminar é você então é você roda seu.. você quiser vacar de amigo vamos então? vamos então? vamos então こimitão man vamos dar um papo então mano deixa eu falar vamo dar um papo não man eles vão me derrubar fila da puta eu passei por você Eu passei por vocês dois outra vez! Você tá entendendo, cara! Vai perder, miado! Eu não tô defendendo ninguém! Ô, seu cu! Mas você já acusou o outro e já foi... O que? Mané tirou o vilão! É dois e não! Peraí, o cara apertou a testa! Ele já falou na outra! Para de ser mocinha! Quem for agora vai se ver comigo! Ah, eu tô falando aqui, ó! O cara... O cara apertou o botão Pra falar que sou eu sem prova nenhuma! Não, achei estranho! O cara não fez uma testa! Só roubou, roubou, roubou com você! Vai pro ponteiro! Eu vou caríssimo! 50 segundos! 50 segundos! Para de falar de violência! É o Vitão! É o Vitão! É o Vitão! É o Vitão, votem no Vitão! É o Vitão, vai pra mim! Eu vou pra todas as tarefas! Eu vei a raiva e tava gritando a raiva! Eu tô morto! Vai por mim! 29! Vitão! É o Renato! Vai no Vitão, vai no Vitão! Vai no Vitão, vai no Vitão! Vai no Vitão! Vai no Vitão! Vai no Vitão! Calma aí, calma aí! É o Miguel! É o Miguel! Mano, você aperta a sessão comigo! Não pode embalar! Você aperta a sessão comigo! Não pode embalar! Vai na mente, velho! Renato é liso! Não pode embalar! Mano, eles vão me apagar na nave! Ah não, Miguel! Eles vão me apagar! Ah, viado! Eles vão me apagar e sabem como eu falo, mano! Você que é o impostor que tem uma égua! Eu vou seguir só o Renato! Pode seguir eu, isso! Me protege, viado! Eu sou fantasma! Eu sou fantasma! Eu sou fantasma também, mano! Olha lá, já derrubaram a nave, mano! Derrubaram! Eu sei que tá derrubando! É o Miguel, viado! É o Miguel! Ah, ela passou a cara! Mano, tô com medo de vocês! Eu não faço nenhuma tarefa! Eu tô com medo de fazer tarefa! A gente tava explodindo essa porra! Mano, depois no final nós vamos saber quem é os impostores! É, vai dar um palco em impostores! É, eu vou rebentar, na moral! Não! A hora que eu descobrir quem é o impostor, viado, vai tomar... Eu tô checando o Miguel, eu tô falando muito! Que Miguel! Mano, para de falar antes! Vê a luz aí, ó! Acende aí, mano! Entendeu? Fiz errado! Fiz errado! Fiz errado! É, eu não posso falar, mano! Nossa, falta uma testa pra fazer! Saca! Vamos andar junto, gente! É! Corre todo mundo junto, gente! É, é! Todo mundo junto! Como você fez anterior, matou todo mundo? É! Toma a sua cola! Impostor! Descremado! Você vê que não é eu, vagabundo! Eu ainda acho que tá feio! Aí eu vou morrer! Aí eu vou morrer! O coronado tá muito quieto, velho! Eu tô fazendo as testes! Mano, pode falar, velho! Tem que apertar o botão aí e falar! O coronado tá muito quieto! Tá suspeito! Não pode falar antes! Tem que apertar o botão! Botão é pra falar! Não pode falar, então! Eu vou morrer! Só tô explicando as regras! Aí eu vi! 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 Eu vi o Renan matando alguém lá embaixo! Eu vi você! Eu tava na hora! Você passou a faca no cara! É! Sou eu sim, hein? É você! É o Renan! É você acusando o Renato! É você acusando o Renato! Fala onde você veio! Onde você veio! Eu cheguei entrando! Na hora que eu cheguei entrando eu vi você passando a facada! Eu vi, velho! Por que você me importou, então? Porque eu fui lá apertar o botão na emergência! Que botão na emergência! É só chegar em cima do corpo igual eu fiz! Cheguei em cima do corpo! Você foi atrás de mim pra me matar, seu safado! Eu dou! Você vai deixar uma bata pra minha irmã jogar uma com nós antes de ela ir embora? Alguém? Eu dou, eu dou! Vem, Dani! Vai ser legal, mano! Ó, mas ó! Sem boquinha! Não, não! Olha, peraí! Eu tava subindo ali! Olha pra cá! Eu fiquei... Deixa ela se defender! Deixa ela se defender! Vai! Vocês estavam todos se acusando um ao outro! Fiquei com o Boquinha um monte de tempo lá na segurança! Não matei ele! Fiquei com o Vitão... Não era eu o imposto? É! Não era o Renato! Não era eu? Escuta só! Escuta só! Tava eu, o Renato e o Miguel andando junto! Na hora que eu não fiquei mais perto, mandaram o Renato! Ó! Tudo bem! Se quiser votar em mim, vota! Depois pode votar no Miguel! Eu não sei se o Renato aparece na segurança! É! É o Miguel! 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 Eu vi você matando, irmão! Eu vi você matando o parceiro! Tem um peixe do lado! Eu vi você matando o parceiro! Era só tentado e vazado! Não deu tempo! Aí eu vi! Volta logo aí! Volta logo aí! Vai, vai, vai! Aprende a reportar o corpo! Aprende a reportar o corpo! Volta no Renato aí! Entra no corpo! É! Você aprende a matar a Alonso! Vai, vai, vai! Tá bom! Tá bom! O Miguel! É o Renato! É o Renato! Aí, pronto! Aí empatou, empatou! Aí o Impostor, filho da puta que tá aí! Desgravar! Impostor! Ficou! Caralho! Eu vi o cara matando, velho! Não acredito! Fala que viu, velho! Fala que viu, velho! Pode o dele! Pode o dele! É agora! É agora! É agora, velho! É agora, velho! Eu vou te denunciar! Eu sou safado! Tem que reportar já! Se matar um, ele já ganha! Eu vou reportar só por aqui! Ah! É aqui, mano! Como é que elas sabem de Impostor? Ficou! Eu saio do jogo, porra! Como é que reporta aqui? Eu vou montar o corpo! Ô, meu filho! Que corpo tem que matar pra reportar? Meu Deus do céu! Eu tô no ódio, não sei, velho! Você não tem noção do ódio que não tem que ser, velho! Não tem como saber se sou eu, meu filho! Não tem como saber! Não tem como saber! Eu tô no ódio de você! Se for o seu Impostor, você vai me... Tá, mas quem garante que foi o Dani que... Você quer cortar o botão, velho! Onde que tá essa porra desse botão pra reportar, caralho? Eu tô no meio da sala, velho! Aqui no café, ó! Ah! Deportar lá! Achei, achei! Lá em cima do... Você bate reporta! Eu vi! Você bate reporta! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Deixa eu falar! Deixa eu falar! Deixa eu falar! O que que é você também, senhor? Eu vi o Renan matando o Boquinha! Ai, meu! Ai, ó! Tô falando! Morreu nem fim! Eu morri nem fim! Eu vi o Renan, juro por isso! É o Renan, mano! É o Renan! Eu tô falando que ele tá... Bota, né? Bota, né? Pera aí! Pera aí! Eu achei o corpo lá no motor... Para de mentir! Eu não sei que você tava voltando aqui lá, mano! Deixa eu falar! Deixa eu falar! Pera aí! O Boquinha, ele entrou no Natal! Pera aí! Deixa eu falar! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Deixa eu falar! Deixa eu falar! Um de cada vez! Deixa eu falar! Pera aí, ó! Pelo Boquinha! Ele pegou e entrou numa salinha! E o Renan foi atrás! E eu fiquei escondido pra ver! Hora que o... Que o Renan voltou, o Boquinha já tava morto! E eu também já vi o Renan morrando um cara no meu filho e morto, meu filho! Bota, o Renan! 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 Se o Renan não sair agora... Eu levo. Não, mano. Olha, Renan. Eu vi, eu vi. É agora, Renan. Impostor do carai. O Danilo. Caramba! 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 Quando você mata o cara, tipo, na frente dos outros, o cara vê esse dano Caramba! Me matou, mano. Perdi todo mundo. Nossa, mano. Meus amigos, peraí, peraí, peraí que eu vou ser expulso. Meu Deus do céu, mano. Esse vídeo que eu gravei inteiro na edição, deu 59 minutos. Ou seja, deu uma hora da gente jogando nessa gritaria que vocês estão vendo aqui. É o seguinte. Pra não ficar muito cansativo pra vocês, mano, eu vou cortar esse vídeo pela metade. Acabou esse vídeo, sabe? E o seguinte. Se vocês quiserem a parte 2 desse vídeo, que é a continuação dele, deixem muito nos comentários. Deixem muito like. Porque amanhã eu já vou trazer pra vocês. Demorou? Então, mano, fica ligado num vídeo de Among's aí. Porque amanhã sai a parte 2. Fechou? Então é isso. Vou deixando esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, tem mais vídeos. Deixa muito seu like de verdade. Demorou? Valeu. Falou. Tchau.